Tá certo? Cuidado. Aparece aqui? Aparece? Então deixa eu aproveitar o espaço. Então isso aqui fica igual a integral de 0 a 1 meio da raiz quadrada de, ó, tirando o denominador comum, fica o quê, ó? 1 menos x2 ao quadrado mais o quê? 4x2. Sobre quanto? menos x2 ao quadrado. Agora, atente para o fato de que é isso aqui, ó, ó, o que é isso aqui? Ó, é, a integral de 0 a 1 meio da raiz quadrada de, olha o que que fica no denominador, quadrado primeiro dá 1. menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá menos 2x2, mais 4x2, mais 2x2. mais 2x2 ao quadrado, dá quanto? 4x4, sobre 1 menos x2 ao quadrado, integral em x. acontece que o numerador, é um quadrado, é um quadrado, é um quadrado, é um quadrado, é um quadrado perfeito. Então, eu tô com 1 mais quadrado, então isso aqui fica a integral de 0 ao meio, isso aqui fica o módulo de 1 mais x, sobre 1 menos x. raiz quadrada de 1 quadrado, é um quadrado, é um quadrado, é um quadrado, só que no intervalo de integração, que é o intervalo de 0 ao meio, nós já vimos que essa expressão aqui, ela é positiva. 0 ao quadrado, só que a expressão, muito bem, só que essa expressão aqui, ela é positiva, nesse intervalo 0 ao meio. Pode olhar, 0 ao quadrado, isso aqui dá positivo, intervalo 0 ao meio, porque de 0 ao meio, 1 mais x ao quadrado é positivo, e x ao quadrado tá no máximo um quarto, com um menos que a positiva, então isso fica a integral de 0 ao meio, de 1 mais x2, sobre 1 menos x2. Aí basta você observar que isso aqui é a integral de 0 ao meio, o numerador, ele pode ser visto como sendo 2 mais x2, x2 menos 1, pode? E aqui, 1 menos x2, integral em x, tá? Então isso aqui é a integral de 0 ao meio, fica 2 sobre 1 menos x2, 2 sobre 1 menos x2, e aqui vai ficar x2 menos 1 sobre 1 menos x2, que é quanto? menos 1, que fica, que fica essa integral. E essa integral é simples, porque essa integral eu tenho, é integral de 2 vezes 1 sobre 1 menos x2, que é quanto? Não? Estão lembrados? É, exatamente, isso aqui ó, vamos ver quanto é a integral disso em x, então fica 2 vezes 1 meio do logaritmo natural do módulo, fica 2, ó, 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 fica 2 vezes quem? 1 meio do logaritmo natural do módulo de 1 mais x2, sobre 1 menos x2, assim, ó, essa integral, e a integral de 1 é x2. Tudo isso de quanto? De 0 a 1 meio. Antes de fazer qualquer conta, isso aqui dá o logaritmo natural. No intervalo, que consideração é 0 a 1 meio, 1 mais x sobre 1 menos x é positivo. Então fica logaritmo natural de 1 mais x, sobre 1 menos x, menos x, isso varia de quanto a quanto? De 0 a 1 meio. No 0 é 0, né? Fica logaritmo natural de 1 menos 0, então o interesse é no 1 meio. Então isso aqui é quanto, hein? Vamos ver. Isso aqui é o logaritmo natural de quê? Fica 1 mais 1 meio, que dá quanto? 3 meios. 1 menos 1 meio, que dá quanto? 1 meio. Menos quanto? 1 meio. Então isso aqui é o logaritmo natural de 3 menos 1, né? Menos 1 não. Logaritmo natural de 3 menos 1 meio, unidades de comprimento. Então tá aí o comprimento dessa curva. Tá certo? Tá entendido? Passamos mais um. Por exemplo, quem é o comprimento do cosseno hiperbólico? Cumprimento do cosseno hiperbólico. Tá? Por exemplo, com x variando de 0 a A. Onde A é positivo. F de x igual ao cosseno hiperbólico de x. F de x igual ao cosseno hiperbólico de x. Com x variando de 0 a A, onde A é um número positivo. Vamos ver. Entenderam aí? Então cuidado com essas contas. Quando aparecerem essas contas, eles olhem pra ela com cuidado, pra não se complicar. Tá? Reconheço os quadrados. Aqui, de novo, por que esse módulo cai fora? Porque no intervalo de integração, 1 mais x2 sobre 1 menos x2 é positivo. Então o módulo dele é ele. Aí quando chega aqui, no intervalo de integração, 1 mais x sobre 1 menos x2 também é positivo. O módulo dele é ele. Certo? Estamos entendidos? Resolvamos essa daqui, ó. Encontre o comprimento do gráfico de F de x igual ao cosseno hiperbólico de x com x entre 0 e A, onde há um número positivo. Essa é simples. Ó. Que é o comprimento do gráfico do cosseno hiperbólico. Lembrando? Cosseno hiperbólico, ó. Faz isso, né? E eu quero calcular o comprimento de 0 a A. Ou seja, comprimento desse segmento aqui, ó. Desse pedaço. Então tem-se... Essa é mais simples. Tem-se o comprimento de quem? Do F de 0 a A é igual, por definição, a integral de 0 a A de 1 mais F' de x ao quadrado, integral em x. Que é quanto? Integral. Está aparecendo aqui, hein? Atenção aí. A da raiz quadrada de 1 mais... Quanto é a derivada? Sena hiperbólico. Sena hiperbólico. Px, tá? E isso aqui é... Isso aqui é... 0 a 9 não, viu? 0 a A. 0 a A... A de... Quanto é... 1 mais o seno hiperbólico ao quadrado? O cc hiperbólico ao quadrado. Então, raiz quadrada fica o módulo do cc hiperbólico que é o cc hiperbólico. Eu fico o cc hiperbólico em x dx. E quem é a integral do cc hiperbólico em x? Quem é? E quem é a integral de 0 a A? Não resolvi, né? Já é a solução. É o seno hiperbólico de x de 0 a A. Que é quanto? Seno hiperbólico de A. Tá? Agora, função comprimento de arco. E a função comprimento de arco. Seguinte, ó. Sejam I contidem R um intervalo intervalo você vê só a anotação aqui eu não dá anotação muito diferente. ou seja, I contidem R um intervalo F uma função de classe C1 em I função de classe C1 que é uma função diferenciável em I com derivada contínua em I. Certo? Função de classe C1 é isso. A definição. IC1 um ponto em I a função a função G de I em R dada por g de x igual a integral de C até x de 1 mais Fli de x ao quadrado integral em x. se eu estou usando x aqui eu não posso usar x aqui dentro, certo? Não? Fica o samba do, né? Fica complicada a coisa. Então, isso aqui 1 mais Fli de 1 ao quadrado du tá? Essa função dada qualquer que seja o x pertencente a I qualquer que seja x pertencente a I ela é chamada função comprimento de arco ela é denominada ela é denominada função comprimento comprimento de arco de arco com início no ponto CFDC com início em CFDC nesse ponto porque repare que eu estou medindo o comprimento a partir de um certo ponto fixado você tem você tem aqui você tem a função você tem o intervalo I você tem aqui o intervalo I certo? e você tem a função F ao longo de I e você fixou um ponto aqui que é o ponto C que corresponde aqui ao ponto C FDC e dado X quem é G de X? G de X é o comprimento do gráfico desde esse ponto até esse repare que se o X é menor do que C G de X é negativa porque você vai integrar quem é a integral de X a C se o C está aqui a integral desculpa a pergunta é se o X está desse lado quem é a integral de C a X é menos a integral de X a C de uma função positiva então o resultado dá negativo tá é como se eu tivesse uma referência os comprimentos à direita de C são positivos e os comprimentos à esquerda de C são negativos tá entendido então por exemplo encontre a função comprimento de arco tá encontre encontre a função comprimento de arco a função comprimento de arco comprimento de arco da função F função F dada por F de X igual a a 1 mais 2 terços da raiz quadrada de X3 de X3 tá certo com domínio com domínio R da domínio R e ponto inicial e ponto inicial inicial em X igual a 0 quer dizer que é o ponto 0 1 tá ponto inicial ponto inicial 0 1 então veja bem é é isso aí 1 mais 2 terços de raiz quadrada de F de X então tem solução solução tem-se tem-se quem é F de X tá F de X eu posso calcular eu posso tem-se F de X igual eu posso usar essa anotação mesmo que o X é negativo eu posso abusar da anotação F de X igual a que? 1 mais 2 terços de X elevado a 3 meios logo F de X quem é F de X quem é 1 é 3 meios viu quanto? 3 meios logo F de X quanto é 2 terços vezes 3 meios de X elevado a 1 meio ou seja a raiz quadrada é de X eu posso escrever certo por linhas tortas eu posso usar a notação nós já vimos que no caso de derivada eu posso usar a potência com o expoente racional mesmo com X sendo a base sendo negativa né